Fala galera, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E nesse vídeo vamos falar sobre a égua do Pedro Militão, a mina Golde Rojo. Galera, ela vai ser comercializada, vendida amanhã no leilão do Aras WS. A partir das 4 horas vai começar a transmissão, lá no Parque Acauã, em Garanhões, Pernambuco. O Wesley Safadão já vem atrás querendo que o Pedro Militão venda, coloque ela no mercado, pois é uma égua que tem um futuro brilhante e já é uma craque nas pistas, né galera? E o Pedro Militão colocou ela 100% à venda. Galera, uma das melhores éguas da atualidade do campeonato vai de Beto e Portal. Ela, galera, é a melhor égua em atividade, né galera? É a Guia Paulo Luiz que está na frente em nono e ela está em décimo segundo. Mas como a Guia Paulo Luiz parou o tempo de correr com o Renato, então se Pedro Militão está correndo na mina Golde Rojo, ela é a melhor égua do campeonato em atividade e a segunda é melhor no campeonato completo depois de todos os animais que estão entre top 10, top 5 e top 20, né galera? Ela é uma filha do garanhão Eternale Rojo, que era um cavalo do Aras RC, né? Mas ele desapareceu, né? Uma égua nova, que eu me lembro até hoje numa disputa na Arena T-Champions, lá no Parque JGC Ranch, onde ela foi campeã numa disputa espetacular. Eu me lembro também ela fazendo uma belíssima temporada com o Carlinhos Santos. Carlinhos Santos ganhou uma etapa na sua própria etapa lá no CS Ranch, ela que corria na categoria derby. Ela é a segunda melhor égua do campeonato e a primeira em atividade, já foi reservada campeã, ponto do futuro, derby congresso, entre outras categorias. Essa égua com certeza é de 500 mil a 1 milhão para cima. Comenta aí embaixo qual valor você acha que essa égua pode ser comercializada. Então valeu galera, canal Lãozinho Vaqueiro, trazendo notícias para vocês. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente qual valor você acha que pode ser. Acesse o link aí embaixo, compra o bilhete do Águia da Sorte, 15 de novembro. Esse mês é o sorteio e acesse o CD novo do Lãozinho Vaqueiro, lançamento do Vaqueirinho. Valeu, Vinha Vaqueirinho, irmã, fiquem com Deus.